Música Meninas, oi meninos, tudo bom? Eu sou a Elen Cardoso E seja muito bem vinda ao meu canal Bom, eu perdi minha fala Por isso que eu falei né Bom, eu to de Elsa aqui Bem bonitinha Mas é pra falar pra vocês Que eu vim ajudar vocês a gravar Um challenge Um monte de gente já me cobrou pra eu ensinar vocês A como eu gravo meus challenge E hoje eu resolvi trazer né Então acompanhem tá Não tá muito difícil Tá fácil É só você saber se programar O que eu faço Eu gravo numa parede branca Essa aqui é a parede da cozinha Eu acho que é um pouco suja Mas é branca E aí eu cato uma cadeira Eu pego ela Coloco aqui E aí aqui Se eu quiser Às vezes eu coloco um pano Assim Rosa Ou um pano verde Dependendo do tema Você também pode usar papel Pode ser cartolina Pode ser o que você tiver Na sua casa Aí a minha fica assim mesmo Mas na edição Eu consigo deixar ela Mais branca ainda Então Hoje eu vou gravar A parede branca né Porque Porque o tema de hoje É um pouco diferente Aí É isso Agora eu vou posicionar O meu Suporte E aí eu mostro pra vocês Gente Daí eu coloco ele no No meu pau de selfie E eu amarro na cadeira tá Mas é gambiarra Aqui da vida que a gente faz né E aí Eu sento ali E eu gravo E aqui é assim É Tem celular que pega Quando a música tocar E continuar gravando Eu tenho um aplicativo Que eu uso Que ele é o Open Camera E o Eu consigo escutar a música Enquanto eu gravo No meu próprio celular Então Eu não preciso Usar o celular Então É Se o seu Consegui Se você conseguir fazer isso Ok Se você não conseguir Aí você pega um som Uma caixinha Do lado e coloca E aí Se você quiser também Ou se você tiver luz Se você não tiver Você liga o flash Pra ele Ficar mais claro ainda Olha lá Tá vendo Ele fica mais claro E Se você tiver luz Ajuda também né Mas gente Então é isso Daí quando você for gravar Você coloca Depois você pausa E você faz uma mão Faz outra Agora eu vou falar pra vocês Mais ou menos Como eu faço Vou lá pra edição Tá bom Então eu vim mostrar pra vocês Um pouquinho De como eu edito Os meus challenges Ah e depois Eu vou dar umas diquinhas Importante Porque o vídeo Que eu tinha gravado Pra dicas Eu acabei Gravando no modo rápido Eu achando que era Pra a luz ficar maior né Aí eu coloquei no modo rápido Daí ficou uma bosta Daí Então por isso que eu preciso Gravar de novo Mas eu vou mostrar pra vocês Agora A edição É Algumas dicas pra vocês Que eu vou dar É o seguinte Primeira coisa Sempre fique se olhando Para a câmera Tá Sempre olhe para a sua câmera Primeira coisa Olhe para a câmera Segunda coisa É Se você quiser fazer um roteiro Por exemplo assim Da sua música Ou do Né Ou das mãos Por exemplo assim É Eu vou lá Pego uma música E na palavra dela Eu falo assim A mão para a esquerda Ou mão para a direita Daí Depois que você monta ela O segundo Certinho Até qual Onde você quer Né Um minuto Ou mais Mas acho que é até um minuto O Instagram permite E aí Você vai pôr o espelho Lê E vai fazendo Aí você dá uma decoradinha Né Pra E depois você vai Na cadeira lá Pra gravar Você coloca na tua frente Assim E você sempre vai saber Onde você tá Outra dica também É vocês sempre assistirem Tá Os seus vídeos Sempre assistam O anterior Para que O vídeo que você for gravar Não fique Torto Né E na hora que você for editar Dá um Dua trabalheira Eu já fiz isso gente Na hora que você Uma mão tá errada Nossa Dua uma trabalheira Mas Até a gente consertar Né Então já facilita a sua vida Você já fazendo certo Meu Toda vez que eu vou gravar um vídeo Pra vocês Acontece alguma coisa Inevitável Né Acabou de parecer Um filhote de lagarto Aqui Meu Deus Gente do céu Socorro Que que é isso Tá pior que a minha escola Mano A minha escola Tem até esquilo Esse jogo Me esquilo Na minha escola Bom Ai gente do céu Não aguenta Eu volto pra gravar o vídeo Só Deus acontece Bom É voltando então É isso Voltando ó Então é isso gente Vocês sigam essas regrinhas Básicas Pra vocês fazerem E vai dar tudo certo Tá É E nunca se perca Tá Porque eu me perco Até falando com vocês Mas foquem Tá E coloca uma luz Boa Ou filma de dia Porque as vezes a gente Não tem luz Né Então eu gosto de filmar de dia Com a luz da janela Na minha cara Daí ajuda muito Então é isso gente Gente Tô aqui no computador E eu já passei Todos os arquivos Ó Esse aqui é do Vídeo anterior E esse aqui São todos os arquivos Aí Eu tô vindo aqui No meu editor O meu editor É o Undershare E eu tô Eu apertei aqui ó Pra fazer renders Porque tá vendo Que ele tá vermelhinho Então ele carrega Muito devagar Então você aperta aqui Pra fazer renders E aí Ele Carrega o vídeo Pra ficar mais rápido Porque daí Não fica travando Então a hora que carregar aqui Eu volto Pra mostrar pra vocês É só gente Já carregou E aqui estão E quando Eu aperto Aqui Aí eu vou aumentar O volume do meu computador Porque eu quero Ver bem O que que tá acontecendo Aqui né Daí no caso Fica assim ó Aí deu a parte Que eu quero Eu vou lá e corto Aí eu volto E fiz com essa parte Entendeu Vou mostrar assim A edição pra vocês Um pedaço Pra vocês entenderem Aí eu canto tudo de novo Aí eu cantei Passei a mão Aí eu vou lá e travo Depois Eu fiz umas três vezes Né gente Porque Sou indecisa Aí ó Tá vendo Já tá sem maquiagem No caso No caso Tá acabado Passado Daí eu pego Passo a mão de novo Vou lá Passo o contorno Daí eu canto Chego na parte Que eu tô Passo a mão de novo E faço outra coisa Entendeu Agora Daqui em diante Eu vou fazendo Entendeu Ó Vou fazendo Daí você sempre pausa a música Pausa o vídeo E continua a maquiagem Não tem segredo E aqui eu tô Arrastando mais rápido Pra vocês verem Ai gente Eu amei essa maquiagem E aí Eu volto 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 E acabou É um resumo Tá Agora Pra você deixar ela Sincronizada Com a música Você vai na parte Que você quer Você seleciona ela Eu vou pegar um pedacinho Aqui E aí eu corto E eu apago Essa parte Aí já vai direto No chão Tá vendo Que passou a mão Aí eu aperto Aqui no meu teclado E eu volto Onde a minha mão tava Mais ou menos aqui Então eu vou E corto Aí essa parte Você apaga E agora você procura Aqui no outro vídeo Daí você sempre Tem que ficar assistindo Daí você seleciona Tá vendo Você volta Ó Branca Brilhando No chão Passou outra Aí subiu Nesse subiu Eu volto de novo No meu teclado E eu corto Aqui Daí agora Eu assisto Né Sem pegadas Pra seguir Voltou Aí você Corta Também Daí agora Você assiste Um pedacinho Né Porque eu não vou Pôr tudo Por causa Do direito Autoral Mas ó Viu Então gente É isso Eu vou Ir cortando Tudo Vou cortar Tudo certinho Aí depois Eu mostro Pra vocês Quando eu Encaixo A música Gente Então Eu já cortei Todos os vídeos Todinhos Todinhos Já fiz Renders Já coloquei Efeito Que Esses efeitos Aqui É tipo O poder Sabe O poder Dela Por exemplo Olha lá Muito legal Aí o que que acontece Agora eu preciso Pôr a música Né E eu tenho Que sincronizar Então primeiro Eu vejo Daí Eu vou Pego a música E vou cortando Aí tá aqui Ó Aí o que eu preciso Fazer Eu pego Por exemplo Uma parte Da voz dela Da próxima No chão Né Aí eu venho Aqui E escuto Até onde vai No chão E meu irmão Tô fazendo bagunça Daí eu escuto Então Sincronizei Aí eu cortei Ó Eu tive que fazer Um cortinho aqui Sincronizei E agora eu Puxo Pego essa parte aqui E eu puxo Eu só cortei Aí Agora eu escuto Ó Tem que ver minha boca Então se tá dando certo Com a minha boca Já tá certo Aí você Você tem que pegar Aqui ó E colocar no mudo Todos os vídeos Todos, todos, todos No mudo E vendo a sua boca Com a letra da música Esses efeitos Aqui gente É só você Ir no seu editor E procurar O sobreposição Ó Tem várias coisas E eu sei Que eu tô fazendo Pelo PC Mas pelo celular Eu vou deixar Uns links Aqui embaixo De apps Tá Porque eles são Ótimos pra Editar Pelo celular Então Esses efeitos Tipo Você coloca assim Ó Fica muito legal Então Daí vocês acompanham Todinho o vídeo Como ele vai ficar Lá no meu Lá no meu IGTV Do meu Instagram Esse aqui é o nome E é isso gente Ah E toda vez que você Colocar o O O vídeo Você sempre coloca O seu nome Tá Assim Porque vai que Alguém pega Teu vídeo E posta em algum lugar Então pelo menos O seu arroba Já vai tá aqui Então é isso gente O meu é bem básico Não é muito segredo Na verdade é só você cortar E saber gravar Entendeu Na hora de você Fazer sua maquiagem É só você não se perder Na mão E é isso gente Gente Então foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E eu espero muito ter ajudado vocês Tá Um grande beijo No coração de vocês Até o próximo vídeo E tchau Tchau